Como é que define os fãs do Toy? Olha, é difícil definir porque nós temos desde os 4 de idade até os 94 e portanto, quando vês um concerto do Toy, vês desde fado a heavy metal, quer dizer, tens um bocadinho de tudo e por isso se calhar há uma captação grande de uma série de pessoas. O que eu vejo é pessoas que têm vontade de se divertir, de ser felizes e que partilham comigo as emoções fortes. Esta noite, Feira de São Mateus, um grande palco neste país, qual é que são as expectativas para o concerto? São expectativas, são boas, eu gosto muito de cantar. Para mim, o tamanho do palco é normalmente o tamanho da felicidade das pessoas, essa é a dimensão certa e portanto, é mais um concerto, claro que Feira de São Mateus, o Festival do Crato, o Rock in Rio, são coisas que nós fazemos e que ficamos muito contentes porque têm uma dimensão diferente, mas não deixa de ser a mesma força e a mesma vontade de fazer bem, seja onde for. E portanto, é mais uma vez uma vontade muito grande de fazer bem. Tenho aqui um desafio para si, que é, você é conhecido pelas suas rimas também, não é? Aquelas rimas assim mesmo, de repente, querer lançar o desafio de fazer uma rima com a Feira de São Mateus, Viseu, o que dê assim mais... Ok, ok. Pronto, precisa de pensar muito. É logo, não é? É logo. Como é que te chamas? Raquel. Raquel, ok. E por isso, se quiseres, mulheres doces como o mel, tens aqui à minha direita a nossa amiga Raquel, porque até nas suas perguntas, perguntas que fazem falta, começando por dizer que estamos na Beira Alta. Beira Alta, meus amigos, é assim tal como eu, grande e bem disposta como a cidade de Viseu. E por isso, se quiserem falar comigo ou com Deus, se for comigo é hoje, na Feira de São Mateus. Se for com Deus, seja talvez, que falando em português ele possa entender, venha hoje à Feira, seja homem ou mulher. Grande Toy, grande Toy, sim senhora, muito obrigada, espetacular Toy, muito obrigada, bom jantar, bom concerto, tudo bom para si. Até já.